O Superior Tribunal de Justiça concluiu que poupança de até 40 salários mínimos é impenhorável. Esse entendimento foi durante o julgamento do recurso de fiadores em contrato de locação. O repórter Yuri Askar conta melhor esse caso diretamente do Superior Tribunal de Justiça. Muito boa tarde, Yuri. Vai em frente. Boa tarde, Paulo. Em uma ação de despejo, já em fase de execução, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de cerca de R$ 11 mil, que estavam depositados em uma das seis contas de poupança dos fiadores. Eles entraram com recurso aqui no Superior Tribunal de Justiça, alegando que deveria ter sido considerado o valor total disponível nas contas. E essa soma seria indispensável para o sustento deles. Como não havia indícios de má-fé, todos os ministros aqui da terceira turma entenderam que a poupança de até 40 salários mínimos é impenhorável, ainda que o dinheiro esteja depositado em várias contas. Paulo.